O que é o canal da saudade? É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube, Eli Correia Oficial Fazendo amor por telefone A loucura que eu vivo Eli Correia, foi ouvindo as histórias emocionantes Que você narra no canal YouTube Que eu resolvi mandar para você a minha história Que para muitas pessoas vai parecer, tenho certeza, muito estranha Uma verdadeira loucura Mas que de fato aconteceu comigo Eu gostaria de manter o meu nome no anonimato Sou casada há 16 anos Meu marido é uma pessoa maravilhosa Porém, como em muitos casamentos acontecem A nossa relação, depois de um certo tempo de casamento Acabou esfriando Acabou perdendo a graça Isso no que diz respeito à parte sexual Porém, mesmo assim, o nosso casamento se manteve firme Sempre com muito respeito Um pelo outro Bastante companheirismo Muito respeito E jamais passou pela minha mente Que um dia poderia me acontecer O que aconteceu Era 17 de março 2021 Eu havia acabado de chegar Do supermercado E enquanto estava descarregando as compras Do meu carro Eu recebi uma mensagem em meu celular A princípio não dei importância Pois eu estava muito ocupada E acabei nem olhando a mensagem Entrei Comecei a guardar as compras Na dispensa E então o meu celular começou a avisar Que havia uma mensagem não lida Ok Abri a mensagem E fiquei surpresa Com o que estava escrito Era uma mensagem Erótica Coisas que eu tenho até vergonha de escrever aqui Mas que eu acabei lendo E por incrível que pareça Aquilo mexeu comigo Mexeu comigo Meu marido como eu já disse Ele é um excelente marido Um excelente companheiro Trabalhador Honesto Mas não liga mais para essas coisas E eu fiquei surpresa E bastante feliz Por incrível que pareça Em receber aquela mensagem Uma mensagem Uma mensagem erótica A pessoa que mandou aquela mensagem Dizia coisas Que acabaram por me excitar Me despertar E provocou em mim Algo assim que há muito tempo Eu não sentia Acontece que quando eu vi o número De quem havia mandado Aquela mensagem erótica Eu percebi Eu percebi que não se tratava Do meu marido Porque a princípio Eu achei que fosse meu marido Era um celular desconhecido E aquilo me deixou intrigada Quem seria Quem seria Só que mesmo sabendo Que não havia sido O meu marido Que havia mandado Aquela mensagem Eu de certa forma Acabei me sentindo Desejada de novo Sentindo uma coisa Que há muito tempo Eu não sentia E ainda pensei Comigo mesma Eu só posso Estar ficando louca Isso deve ter sido Um engano Eu tenho que esquecer isso Mas só que eu não esquecia Aquilo mexeu comigo Há tempos que eu não sentia Aquele 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 tesão Para falar a verdade Agora Tocou num ponto Que me acordou Retomei as minhas atividades Em casa Mas não conseguia ficar Toda hora Lendo aquela mensagem Eu não conseguia ficar Sem ler aquela mensagem Fazia uma coisa Fazia outra Lia a mensagem Fazia uma coisa Fazia outra Ia pra cá Ia pra lá Dentro de cá Lia a mensagem Toda hora Eu parava E abria o meu celular Para ler aquela mensagem Uma mensagem Que mexia comigo Uma mensagem Que despertava Uma coisa em mim Já estava quase Na hora do meu marido Chegar do trabalho E então Acabei lendo Pela última vez Aquela mensagem Erótica E acabei apagando Achei melhor apagar Que vai que meu marido Olha o celular Aquilo ficou tão marcado Na minha cabeça Que durante a noite Eu sonhei que estava Em um lugar muito bonito Um lugar muito lindo E fazendo amor Com uma pessoa Mas eu não conseguia ver Quem era Eu só sei que acordei De madrugada Eu estava Transpirando Eu estava Inquieta Eu estava com meu corpo Ardendo De desejo Sabe quando você Você está pegando fogo E naquela madrugada Fui me aproximando Do meu marido Fui encostando O meu corpo No dele Eu fui me insinuando E comecei a fazer Carícias Carícias nele É quando ele acordou Assim meio assustado E disse O que você está fazendo Você está ficando louca Que horas são Eu estou cansado Me deixa dormir O que que é isso O que que deu em você Foi um verdadeiro Balde de água fria Um verdadeiro Balde de água Gelada Eu fiquei decepcionada Com ele Mais uma vez E acabei Sabe Virando de lado E tentando dormir Quando aí Eu cochilei um pouquinho Amanheceu o dia Meu marido Não comentou nada Sobre o que aconteceu Na madrugada Apenas me olhava De um jeito estranho E saiu para trabalhar Acontece que Quando deu Nove horas da manhã Eu recebi Mais uma mensagem E corri para ler E estava escrito Bom dia Meu anjo Espero que você Tenha tido Uma ótima noite E que tenha Um ótimo dia Delícia Maravilhosa Gostosa Dessa vez Eu não aguentei E acabei Anotando o número Daquele celular E em seguida Eu liguei Liguei a primeira vez Deu caixa postal Liguei a segunda Novamente Caixa postal E então resolvi Parar com aquilo Eu estou ficando Sabe Uma mulher carente Uma mulher carente Então Quando você ouve Algumas coisas assim Como se fosse Para você Você fica realmente Diferente Você fica realmente Com vontade Depois de meia hora O meu celular Tocou Era aquele número Das mensagens Eu atendi E perguntei Quem estava falando Bom dia Meu nome é Thiago Eu acho que Eu devo desculpas A você Pois agora Eu percebi Que enviei Algumas mensagens Para o número Errado Puxa Por favor Me desculpa Me desculpa mesmo Eu espero Não ter causado Nenhum problema Para você Eu disse Não 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 causou Nenhum problema Não Mas cuidado Com as mensagens Que você manda Aquela voz Simplesmente Maravilhosa Uma voz doce Aveludada Carinhosa Ele foi muito educado Ao pedir desculpas Eu disse Que estava tudo bem Mas Que tomasse cuidado Para não enviar Mensagens como aquelas Assim Para números errados Pouco antes De desligar O telefone Aquele homem Acabou perguntando O meu nome Eu disse o meu nome E então Ele falou Que eu tinha Uma voz linda E se despediu De mim Meu coração Estava parecendo Uma locomotiva Acelerado Parece que Meu coração Batia tão alto Que eu Escutava a batida Do meu coração As minhas mãos Começaram a suar Eu senti Um frio Um frio Assim na barriga Parecendo Uma adolescente Apaixonada E isso Fez com que Eu passasse O dia todo Pensando Naquele homem Mil coisas Se passaram Pela minha cabeça Mil coisas E quando foi No final da tarde Eis que recebo Mais uma mensagem Na qual Ele me pedia Desculpas Pelo engano E me dizia Que havia sido Um prazer Ter falado Comigo Mas Que ele tinha Se enganado E pedia Mais uma vez Desculpas Não sei O que deu Em mim Acabei Respondendo Essa mensagem Disse Que Sem problema E que o prazer Tinha sido Todo meu E foi A partir Então Daquele dia Que eu E Tiago Começamos A trocar Mensagens E uma semana Depois Começamos A nos falar Diariamente Por telefone Durante uma semana Só foi mensagem Uma semana Depois Começamos A conversar Sou uma pessoa Muito esclarecida Com os meus sentimentos E não me restava Mais dúvida Nenhuma Que eu estava Completamente Apaixonada Por uma pessoa Que eu não conhecia Apenas De mensagens Ou então Nos últimos dias Conversando Quer dizer Pela voz Com o passar Do tempo Em uma das ligações Eu disse a ele Que eu era casada E ele me disse Que ele tinha uma noiva E que na verdade Aquelas mensagens Que ele havia mandado Para mim E que ele havia Se enganado De número Era para ela As mensagens Eram para ela Mas Acabamos nos envolvendo De tal maneira Que começamos A fazer amor Por telefone Todo mundo Pode achar estranho Todo mundo Pode achar Um absurdo Mas eu me fechava Dentro do quarto E nós Pelo celular Eu só sei Que pode parecer Uma grande loucura Mas Tiago Por telefone Conseguia me dar O prazer Mas Um prazer Que meu marido Nunca me deu Na cama Nem quando éramos Recém casados Tínhamos uma vontade Louca De nos conhecer Chegamos até A combinar O encontro Mas achamos Por bem Que seria melhor Continuar O nosso relacionamento Por telefone mesmo Nada de encontros Nada de fotos Pois assim Manteríamos A magia E o encanto Desse amor louco Que passamos A viver Eu sei Que o que estamos Fazendo Não é certo Eu sei Que isso É uma traição Mesmo que nunca Tenhamos nos visto Nos beijado Mas é É de certa forma Uma traição Coisa Que atualmente Já não consigo Viver mais sem Não consigo mesmo Eu sou sincero Em dizer Eu não consigo Mais viver Sem Sem Esse amor Mesmo que seja Por telefone Estou namorando Tiago Há nove meses Estamos nos amando Cada vez mais Me sinto Viva novamente Eu conto Nos dedos A hora De ele me ligar Pra gente Fazer amor Amor Por telefone E quando isso Acontece Eu me sinto Nas nuvens Jamais Imaginei Descobrir Um prazer Tão grande E de uma forma Tão estranha Mas uma coisa Eu garanto O que eu sinto Com ele No telefone Eu jamais senti Com o meu marido Na cama O prazer De fazer amor Por telefone Essa É a minha história Eu precisava Contar Eu precisava Colocar pra fora Tudo isso Que eu estou vivendo Senão Eu iria explodir Por isso Mandei Essa carta Pra que você Eli Correa Narre no canal Youtube A minha história História Que a vida Está escrevendo Que saudade De você Fazendo amor Por telefone A loucura Que eu vivo História Do canal Youtube Eli Correa Oficial Você плохas Seguindo Amém master Ed